A Prefeitura cancela contrato com a ação social arquidiocesana e suspende serviço prestado há 11 anos a pacientes com deficiência. Durante esse período, o projeto Levanta-te vem para o meio, atendeu perto de 4 mil pessoas com diferentes necessidades. Os passos da Elza sempre foram cheios de otimismo. Foi assim que ela chegou neste laboratório de informática. Aqui ela aprendeu a manusear um computador e ganhou oportunidades no mercado de trabalho. Hoje, ela é auxiliar de um centro cirúrgico de um hospital particular de Teresina. Em questão de poucas semanas que eu estava no curso, surgiu uma seleção para o mercado de trabalho. Eles já me indicaram para participar da seleção. Fui selecionada e estou trabalhando, graças a Deus. Já tem 3 anos que eu estou na empresa, que por sinal também me acolheu muito bem. O serviço onde Elza se profissionalizou é o Levanta-te, Vem para o Meio, realizado pela Ação Social Arquidiocesana, que cede toda a estrutura física em parceria com a Prefeitura de Teresina, que disponibiliza os recursos financeiros. Durante 11 anos, o serviço já atendeu quase 3.900 pessoas com deficiências múltiplas. Ofereceu garantia de acessibilidade às pessoas surdas e inseriu mais de 4 mil usuários no mercado de trabalho, com o apoio de empresas parceiras. Cada um aqui tem um olhar diferente, mas todos têm um desejo em comum, garantir uma oportunidade para mudar de vida. O problema é que o serviço corre o risco de acabar com o fim de uma parceria importante com a Prefeitura de Teresina. De um dia para outro, a gente recebeu a notícia de que vai ser cortado tudo. Isso não é um ajuste, é um corte. E aí, diante desse corte, nós estamos propensos a acabar todo um serviço, toda uma construção, toda uma caminhada, toda uma gama de resultados que a gente construiu ao longo desses anos. Foi aqui que a Kelly se preparou para o Enem e para concursos públicos. Hoje, ela finaliza o curso técnico de nutrição no IFP e lamenta o fim da parceria com a Prefeitura. Ela conversou com nossa equipe de reportagem com a ajuda do intérprete de Libras, Matheus Carvalho. É super importante esse trabalho da arquidiocese, dessa preocupação de nós como surdos. Um curso específico para surdo, matemática portuguesa para surdo. Isso foi de suma importância para o meu aprendizado. Em nota, a Prefeitura informou que, em função da crise econômica e da redução de repasses dos recursos federais, a Secretaria está avaliando cada termo de parceria no sentido de continuar ou não com a disponibilidade dos recursos financeiros. É um projeto muito bonito e que vai fazer muita, muita falta. E só quem conhece as necessidades que nós, portadores de deficiência, temos é quem entende a necessidade desse serviço continuar. E este não foi o único serviço suspenso. As parcerias com a Fazenda da Paz, que trata pessoas com dependência química, e o Lar de Misericórdia, que acolhe pacientes com câncer, também foram canceladas. E o Lar de Misericórdia não tem certeza. É